O que é esse feio aí, meu? Eu cheguei no canaço e não botei, que ele fecha. Vai tomar de alta. O azulzinho fica bonito ali também. Vai ficar apertado. Bora lá na cachoeira, cara. Bora na cachoeira. Vai ficar atorando os dedos. Bora na cachoeira ali. O pé da moça é tão grande que pegou... Porra, gente boa, viu? Porra, gente boa. Mais uma cachorrada. Porra, gente boa.